Oi meninas, tudo bom? Bom, eu acho que já está mais do que na hora de vocês começarem a organizar o seu material escolar Porque só falta uma semana praticamente para as aulas começarem Que triste, né? As horas vão acabar Mas, então, eu já não aguentei, já fui na papelaria e comprei meu material E eu vou mostrar para vocês Só que assim, gente, eu comprei o caderno fichário que eu postei lá no blog Dando a dica de cadernos fichários Então eu comprei o caderno fichário da Capricho Eu sei que teve muita menina falando que é ruim porque a argolinha quebra Já até vem com uma argola extra, que deve quebrar mesmo porque é de plástico Então, muita gente falou que é ruim porque as folhas rasgam Porque ele bagunça as folhas aqui por ser meio molinho Mas eu vi, eu achei lindo e eu quis testar Muita gente também falou que era bom e eu fiquei na dúvida Mas eu vou testar, quem sabe eu não goste, né? Porque eu gosto de caderno Muito mais do que fichário Mas, se eu não gostar, são folhas de fichário comum Então eu vou usar o caderno Se eu não gostar, eu coloco na minha pasta sanfonada do ano passado Que eu separo as matérias por divisórias Aqui E aí é só eu arrancar do caderno, tirar do caderno e colocar no lugar certinho Mas eu acho que eu vou gostar bastante Quer dizer, eu espero que as folhas não rasguem nem nada Mas, se não, eu já tenho o que fazer Eu achei super bonitinho Tem várias, tem quatro capas Tem essa que já tá aqui Que é a que eu mais gostei Tem essa daqui de baixo E tem mais duas Que são Essas duas aqui Eu achei super fofo Mas a que eu mais gostei foi essa É a mais bonitinha Então, esse é o caderno fichário Que eu tinha falado pra vocês Eu paguei 35 reais na papelaria Um pouco caro Mas é o preço de um caderno da Capricho normal Esse meu caderno da Capricho Ele já tem um ano, dois anos Não sei Era da faculdade Só que eu troquei pra pasta sanfonada E ele acabou sobrando E agora eu uso ele pro blog Então, quando eu tenho ideias Eu coloco aqui O que eu preciso fazer na semana Às vezes eu já começo a escrever um post aqui Quando eu tô sem o computador Então, ele é só de rascunho pro blog Porque eu fiz o pergunte pra Fabi tá aqui Então, ele é um rascunho pro blog Mas eu uso ele sempre Pra não ficar escrevendo em qualquer lugar E depois perder as folhas Eu acho bom ir guardando tudo que eu vou fazendo Agenda Eu tinha comprado No final do ano passado Essa agenda pro ano de 2013 Porque ela é verde da cor que eu gosto Só que aí eu comecei a usar ela Só que eu achei muito pequenininho No lugar de escrever, sabe? Muito pequenininho E eu gosto de escrever bastante Apesar de eu gostar de agenda pequena Só que eu achei que as linhas São muito juntinhas, não sei E eu não me adaptei a essa agenda Daí eu dei pra Nina Ela me pediu, eu dei pra ela E aí eu não sabia que agenda usar Não sabia que agenda usar E eu tinha essa guardada Que é uma agenda que não vende papelaria Que você ganha de, sei lá Esses lugares X E ela não é nada bonitinha Nada diferente Mas ela tem bastante espaço Pra escrever, sabe? E eu gosto de escrever bastante Então eu escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia E eu vou checando Se eu fiz ou se eu não fiz Então eu gosto disso De espaço pra escrever na agenda Então agora essa é a minha agenda de 2013 Por enquanto Porque eu sempre troco Na metade do ano Eu vivo trocando Não posso entrar numa papelaria Então como eu mostrei pra vocês Eu vou continuar com a pasta sanfonada Só que eu não vou levar ela pra faculdade Eu vou deixar ela em casa Com os textos que eu usar na faculdade Eu vou guardando aqui Eu tenho meu material de desenho Apesar de que esse ano eu não terei desenho Mas é do ano passado E talvez eu tenha que fazer alguns trabalhos Que eu preciso usar Então está aqui Esse também é o meu estojo de coisas de desenho E que aqui tem lápis de todos os tipos HB, 2B, 4B, 6B Tá tudo aqui Pincel, tudo Mas isso é o que vai ficar em casa E eu não resisti Comprar mais um estojo da papelaria Eu achei ele muito fofo As menininhas E eu achei que ele super combina Com o caderno fichário E dentro Eu gosto de pequenininho Porque eu levo tudo na bolsa Eu levo computador Eu levo muita coisa Então quanto menor melhor E dentro dele Eu tenho Um marca-texto Duas canetas azul Comum Ponta 0.7 Que é bem firme Que eu gosto A não resistir E comprei Uma caneta Verde água Minha borracha Minha lapiseira E os grafites E três canetas coloridas Que eu uso E o meu pen drive Para os meus trabalhos De photoshop Que eu tenho aula de photoshop Na faculdade Então tem que ter sempre Um pen drive No estojo Então é isso Muito bonitinho O estojinho Então o que eu vou estar Sempre usando Vai ser O caderno fichário E o estojo Super fofo E a agenda Também Ah não posso esquecer Eu sempre levo Um post-it na bolsa Porque eu adoro Colocar post-it em tudo Eu coloco na agenda Eu coloco no caderno Eu coloco post-it em tudo Mas meus post-its Eu não gosto Quando ele começa A ficar sujo Eu jogo fora E pego outro Esse tá limpinho ainda Adoro post-it E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Olha mais pra frente Eu até posso fazer Pra vocês uma resenha Sobre o caderno fichário Se ele é bom Se ele não é bom Porque eu ainda não sei dizer Mas eu estou apaixonada Porque eu achei ele muito fofo Mas É isso Ah Bolsa de material Eu não levo em mochila Eu levo qualquer bolsa Bolsa que eu tiver usando no dia Que eu estiver combinando com a roupa Eu uso bastante aquelas bolsas maiores Eco bag Entre outras Então Não tenho nenhuma específica Eu uso qualquer uma Que eu estiver usando Que estiver combinando com a minha roupa Ou que eu tiver Às vezes eu fico com É tipo Durante um mês Aí depois eu canso e eu troco Ou eu troco Ah Porque aí combina mais com essa roupa Mas às vezes eu fico Com preguiça E uso a mesma bolsa Mas então eu não uso nenhuma mochila Não uso bolsa Às vezes eu levo o note O note pra faculdade Pra fazer trabalho Entre outras coisas Ou pra fazer o blog Às vezes não Porque fica muito pesado E incomoda E às vezes eu levo a make Pra me maquiar no caminho Pro trabalho No caminho Pra faculdade E às vezes não Porque também É muita coisa pra carregar Pra lá e pra cá O que mais que eu levo Na minha bolsa Da faculdade Cateira Óbvio Dinheiro Remédio Só Não levo nada demais Pra faculdade Isso quando eu levo Caderno Porque às vezes eu esqueço Eu fico com preguiça De levar Acho que tá muito pesado Ou Ah, essa matéria Eu não escrevo muito Eu não vou levar hoje E acabo nem levando Mas É isso Esse é o meu material escolar Não tenho livros Na faculdade A gente tem Recomendações de livros Mas não é obrigatório Pra nenhuma matéria Então Quando eu preciso estudar Eu pego na biblioteca Da faculdade Eu não fico comprando livro Porque cada semestre É um livro diferente Pra uma matéria Eu só tenho um grandão Que é Tipo Pra faculdade inteira Mas eu não levo Pra faculdade Eu só uso Pra estudar em casa mesmo Ou pra pesquisa E Eu tenho muito texto Que a gente acaba Imprimindo na faculdade Que são fragmentos De livros Ou fragmentos De apostilas Então Esses textos Eu imprimo na faculdade Trago pra casa E Eu não fico levando Pra lá e pra cá Só se eu levo A passação Com nada Então é isso Então Espero que vocês tenham gostado Comprem o material Gente Falta pouco tempo As papelarias Estão abarrotadas Eu só não comprei mais coisa Porque tinha muita gente Na papelaria Eu não tava mais aguentando Eu ficar lá dentro Porque eu adoro Uma papelaria Por mim Eu comprava tudo Tudo que tem de colorido Lá dentro Eu comprava Mas Não dá Então é isso Espero que vocês tenham gostado E Até os próximos vídeos Beijinhos